Aquele simples bilhete que o menino deixou Naquela sorveteria que um dia ele entrou Contando a sua história pra garçom, né, te explicou Os meus pais se separaram e no mundo me deixaram Hoje não sei quem eu sou Depois que me abandonaram, cada um foi para um lado Sinto muita falta deles e muito tenho chorado Dormindo pelas calçadas com eles tenho sonhado A saudade me ajudia, eu não tenho alegria Vivo no mundo jogado Ao ler aquele bilhete ela se pôs a chorar Foi aí que a garçonete viu sua vida mudar Ela saiu pelas ruas e ele foi procurar Viu nascer um novo brilho Descobriu que era seu filho Com ele foi se encontrar A garçonete chorando foi saindo loucamente Encontrar-se com seu filho era o que tinha na mente Ao chegar em uma esquina estava ali na sua frente E beijando com carinho Abraçou seu filhinho Foi um ato comovente Com fé em nosso senhor ela chegou na hora exata Fez o catador de lata Se formar em um doutor